Fala rapaziada, suave? E aí, como cês tão? Hoje tá sendo mais um vídeo de tunagem aqui no canal Eu já postei algumas tunagens aqui no canal de Nintendo Switch E hoje a gente vai tá fazendo uma tunagem nada mais nada menos que de um Joy-Con E pra ser mais específico, a Extreme Hate mandou essas peças aqui pra gente tá fazendo essa tunagem Esse daqui são os Joy-Cons do meu irmão Ele me deu autorização pra tá fazendo essa modificação aqui E também é um presente que eu vou dar pra ele aqui dessas peças Eu espero muito que dê certo, caso não der ele vai ter que comprar outro pra ele Então é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês aqui os acessórios que vieram aqui dentro Bom, aqui nós temos aqui algumas informações que são de extrema importância E pra ser mais específico com vocês, eu vou tá botando o LED aqui nos botões Então eles vão mandar botões aqui extras pra tá fazendo essa modificação E são os botões todos cromados aqui, nesse aspecto de ouro Começando por esse D-Pad aqui que tá muito lindo Ele tem esses furinhos aqui que é pra tá saindo LED Esse daqui são os botões, bem brilhoso, muito bonito Uma coisa que eu achei esse meio estranho, que não veio tantos parafusos Eu acho que a gente não vai se parafusar tanta coisa assim Até porque a gente só precisa tirar as duas partes dos Joy-Cons Pra gente tá abrindo e tirando alguns cabos pra tá modificando, né Que esse daqui é uma peça que vai substituir a peça original Que é essa placa aqui Esse aqui é o QR Code que você vai tá escaneando no teu celular Pra você ver o tutorial de instalação, caso você não queira ler o manual Eu acho muito mais prático você ver no vídeo do que ler o manual, né É muito mais complicado Aqui são as borrachinhas que é pra tá fazendo aquela contenção aqui Na hora que você for botar o botão E tá aqui rapaziada, esses daqui são os botões aqui Os ER, meu Deus mano, que aspecto de cromado lindo Esses botões aqui vão substituir os botões originais daqui E depois eu quero tá fazendo uma comparação de como é a pegada dos originais Em relação a esses alternativos aqui Eles mandaram aqui as chaves e meio que essa pazinha aqui Que é pra gente tá tirando os cabos Observem só rapaziada o quão é bem trabalhado todo o material Que eles mandaram pra gente tá fazendo essa modificação São coisas assim de altíssimo nível, com bastante detalhes Pra quem não acompanhou o último vídeo de tunagem que eu fiz com as peças da Extreme Hate Eu vou deixar a foto aqui da thumbnail do vídeo pra vocês verem, dar uma olhada Que eu fiz a tunagem do meu suíte completo Que ele tá bem aqui ó, tá até paradão aqui Se você tá até agora no vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E vambora pra tunagem Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Se liguem como ficou isso aqui Esse dourado combinou muito com essa peça branca Até os botões aqui de ZL e L ficaram perfeitos E bom, ainda tem aqui o botão de menos aqui Que não fica tão visível assim por conta dele ser vazado por inteiro aqui Pra tá entrando LED Tá até um pouco sujo aqui porque a mão de obra foi muito intensa A gente tem outra peça também que ficou um excelente trabalho Observem só o R e o ZR ficaram perfeitos E eu vou ser sincero com vocês Mexi com esses dois Joy-Cons aqui Deu mais trabalho que mexer nesse Switch aqui inteiro Até porque foi uma experiência bem diferente das outras que eu fiz Porque trocar aqui essa carenagem que vocês estão vendo aqui É mais fácil que mexer com todo o Joy-Con em si Porque eles mandaram outras placas pra gente tá grudando e tal Então a complexidade foi maior do que trocar essa carenagem Mas enfim, eu quero mostrar pra vocês O preço desses acessórios aqui no site da Extreme Hate tá custando 38 dólares E com o cupom WinZin você consegue 10% off aqui dentro do site Pra você tá comprando aqui esse kit Ele possui 7 cores e 9 modos Então são bastantes cores aqui pra gente tá trocando E detalhe, isso aqui é só o dourado Só o dourado, eu ainda nem liguei o LED Eu vou ligar o LED agora que eu vou trocar aqui de posição Que eu preciso basicamente usar as duas mãos E quero mostrar pra vocês mais detalhadamente Uma parada que eu acabei esquecendo Foram esses botões aqui Eu não faço ideia como é que eu vou botar esse de pad aqui Nesse Joy-Con, não faço ideia Esses botões daqui do meio do Joy-Con Eles estão aqui Eu acabei esquecendo na hora da montagem de botar eles Outra hora eu abro pra botar eles Não tenho muita dificuldade de botar Mas eu queria mesmo era terminar pra ver se tava funcionando os LEDs E é uma parada que eu quero entender Como é que isso aqui vai caber nesse Joy-Con aqui Então eu vou deixar isso aqui guardado Vou procurar a respeito disso aqui Pra entender como é que vai funcionar, né? Porque eu particularmente não sei Então é isso, vamos trocar aqui o celular de posição Então rapaziada, vamos dar continuidade aqui Aos detalhes do Joy-Con Eu vou ligar aqui o LED dele Pra gente ligar só de apertar esses dois botões aqui Então a gente segurando aqui vai ligar o LED Essa aqui é a cor vermelha dele Pra gente tá trocando é só a gente tá segurando aqui por um segundo Segurou ele já vai trocar por esse modo verde Talvez vocês estejam vendo uma cor bem estourada Assim, bem saturada Ao vivo e a cores assim pessoalmente Fica uma cor bem tranquila Não fica nem assim, nem um pouco estourado Eu tô vendo aqui que esse verde aqui da casinha Tá bem estourado na câmera Aqui pessoalmente tá bem tranquilo Tá bem de boa, tá? E aqui tá os detalhes aqui Dos botões principais Eu curti muito aqui Esse botão aqui O sinal demais Tá bem vazado Aqui dá pra ver os LEDs perfeitamente Uma coisa que eu percebi A diferença do R pro ZR É que o R tá mais vazado que o ZR Então eu botei assim Pra ser sincero com vocês Eu fiz a instalação perfeitamente Fez tudo certinho Mas infelizmente As luzes não saíram Tanto no Joy-Con direito Quanto no esquerdo Então eu vou ligar aqui pra vocês verem também A gente pressiona aqui que vai ligar Uma coisa que eu percebi Eu acho que vai acabar a bateria dele mais rápido Porque ele vai usar a bateria do Joy-Con Mas a do LED Talvez acabe mais rápido É uma parada que eu vou assim analisar Com o passar do tempo Esse aqui é o LED azul Combinou muito com esse dourado aqui E aqui vocês podem ver também Que o L tá mais claro que o ZL Não entendo o motivo Porque eu botei os LEDs perfeitamente Lá onde tava pedindo E ficou assim né Mas eu gostei bastante do resultado Eu não vejo assim problemas E bom Eu quero comparar com vocês Com os botões originais Relevantes A esses daqui Que são genéricos Em relação aqui ao clique Pra mim é um clique bem normal Parece muito o clique aqui do original Até porque isso aqui é só uma mola Mas em relação a qualidade E a textura do material Pra mim é a mesma coisa Eu não vou dizer que os botões principais São a mesma coisa Porque o material é bem diferente Isso aqui é uma parada mais cromada Então pra pegar um cromado aqui Tem que ser um material diferente Desse daqui Que é um plástico Serigrafado assim com pintura Então não tem muito a ver Com isso aqui Que é tudo cromado Mas também não deixa de ser Um excelente material Tanto aqui Você aperta Que você consegue sentir A firmeza do material Tanto no Joy-Con esquerdo Tanto no direito Você vai ter Essa variedade de materiais Até porque são materiais Com características diferentes Caso vocês se interessem Pra comprar Um desses materiais aqui Tanto a case Com essa personalização Aqui no Joy-Con Tanto com esse daqui O link vai estar na descrição Tá Lembrando também Do cupom Da especial de desconto Pra você estar comprando Uma observação É que eles fazem Entrega pro Brasil Agora terminando aqui Os modos de cores Aqui a gente tem Esse azulzinho Que a gente acabou de ver Esse aqui É um verde assim Meio esmeralda É um verde bem Mais clarinho Nossa Eu tô muito chateado É que a câmera tá estourando Aqui Essa luz aqui da casinha Tô ficando chateado com isso Mas o importante É que dá pra ver Esse daqui ó Fica bem de boa Agora esse aqui É um meio que rosa Eu acho Roxo Não sei Na verdade Esse aqui seria o roxo Eu acho que é dessa cor aqui ó Mas é uma cor também Muito bonita Os detalhes ficaram impressionantes Ficou muito bonito E bom Esse aqui é o azul bebê É um azul mais claro Muito bonito por sinal E eu fiquei muito feliz Que deu certo Eu não sei se vocês lembram Aqui dessa capa Que eu fiz review dela aqui Eu quero botar aqui Pra vocês verem Pra ver como é que vai ficar Aqui a qualidade A capinha de Zelda Tears of the Kindle Essa capa aqui Eu dei pro meu irmão Pra ele botar no switch dele Ficou muito da hora Ficou bem bonito Meu irmão é um cara Que me ajuda bastante aqui Na produção dos vídeos E o resultado aqui Com a capa Ficou muito bonito Eu vou tentar puxar aqui Uma cor que combine Aqui com a capa Isso é um modo tipo Pisca-pisca Tá ligado? Ele não tem aquele RGB Que vai passando de cores Lentamente e tal Aparece esse modo E um modo mais devagar Que seria o RGB Mas eu não consegui botar Então acho que o problema Pode ser eu Que não ter conseguido botar No próprio site deles Mostra também no tutorial No tutorial não No manual Acho que tá bem aqui ó Tem esse gradiente aqui E tem esse outro modo Que eu acho que passa mais rápido Tá ligado? Só tá pegando um modo aqui Eu vou dar uma pesquisada a mais Pra saber E tentar fazer funcionar Vamos botar nesse verde Que combinou bastante com a capa Bora trocar aqui o outro também Agora tá tudo verde Agora tá tudo bonito E eu vou ser sincero com vocês Essa capa aqui Combinou bastante Com esse dourado aqui Dos botões Como se fosse fazer aqui Uma combinação aqui Com esses detalhes mais amarelo Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida relacionada A esses produtos Deixem aí nos comentários Que eu vou tá Respondendo vocês E tirando qualquer dúvida Mais um vídeo de tonagem Que deu certo Eu particularmente assim Vou dar um tempo de mexer Agora no meu switch em si Tô com receio de Vou mexer de novo Acabar fazendo besteira Mas é isso Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto demais Um abraço a todos E até a próxima E até a próxima